Michelle Obama! O que merda é essa? Eu vou até sair, vai, 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 canta, vai, solta! Minha gente, a Hebe voltou. Dá mais retorno pra gente, Renato! O filho deve estar tão orgulhoso. Alô, posso falar? Não tem ninguém com você. Se ela estiver por aí, diga, amor, que foi engano. Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca de amor Desesperada, completamente apaixonada Vem me ver Alô, posso falar? Não tem ninguém com você. Se ele estiver por aí... Ed, Ed Polo.